Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Hoje o nosso tema será APL da indústria da madeira. Já ouviu falar? Vamos conhecer juntos essa temática com Vinícius Milani, que é gestor de projetos do SEBRAE de Moarama. Seja muito bem-vindo, Vinícius, a esse espaço. Obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos. É um prazer esclarecer um pouquinho do que a indústria da madeira, moveleiro, propriamente dito, pode oferecer para o Moarama e região. É isso. Falou palavra certa, Vinícius. Esclarecer. Eu quero saber tudo agora. Me conte. O que é a indústria da madeira e o que ela envolve? Aqui em Moarama, especificamente, nós temos em torno de 100 indústrias moveleiras. Essas 100 indústrias estão divididas em dois setores bastante claros. Indústrias de estofados e indústria de móveis planejados. Mas quando a gente trata de chamado APL, arranjo produtivo local, significa dizer que o setor começa a organizar-se para buscar novos horizontes, tanto para a sua empresa, quanto para os seus colaboradores, quanto para o setor propriamente dito. E nós, enquanto SEBRAE e outros parceiros que torneiam nesse trabalho, atua desde o início lá no plantio da madeira, incentivando potenciais investidores em plantar eucalipto, por exemplo, até o conceito de design para aquele imóvel que vai ser colocado nas melhores casas de todo o país. Esse arranjo produtivo local, a APL, é uma política que cria uma cultura de indústria da madeira? Como é que funciona isso? Sim, ele é objeto de lei. Então, é reconhecido esse arranjo pelo governo do estado, recebendo esse título para tal, dizendo, este núcleo setorial da madeira de uma arame região está tão organizado que nós o reconheceremos. E de que maneira é reconhecido? Dando-lhes, inclusive, condição para captar recursos mais barato perante agentes financeiros, no caso, os bancos. Então, significa dizer que as empresas estão num processo de gestão tão organizada que os investimentos podem acontecer de maneira mais tranquila. Ou seja, eles conseguem atrair investidores, eles conseguem gerir melhor as informações, eles conseguem avançar produtivamente melhor perante qualquer segmento que eles venham atuar. A APL não é apenas um título que o estado fornece, mas também a possibilidade de incremento e de busca de recursos também. Sem dúvida alguma. Faz com que todos os empresários sejam competitivos entre si, mas não sejam inimigos. Eles batalham para um segmento do qual todos fazem parte. Então, nós temos aqui setores, por exemplo, do estofado, que fornecem para grandes lojas do Brasil inteiro. E que sentam a mesma mesa para definir estratégias para o segmento. E o que é mais interessante é que nós temos grandes indústrias em Moarama, do segmento de estofados, né? E que promovem o desenvolvimento daquela pequena indústria de estofado também. Ou seja, todo o segmento ganha com este movimento do APL moveleiro. E qual é a posição de Moarama com relação ao mercado da indústria de madeira no Paraná? Hoje o primeiro colocado em termos de faturamento e produção é Arapongas, sendo inclusive um dos maiores do Brasil. O Moarama figura-se como o segundo maior polo moveleiro do estado do Paraná. Vinícius, existe essa possibilidade de a gente falar de uma vocação econômica do município ou não? É possível falar? Sem dúvida. Isso, inclusive, é uma estratégia de política de desenvolvimento do próprio município de Moarama, que coloca como prioritário o setor moveleiro. Até pelo número de empregos que é gerado, tanto direto quanto indiretamente. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 4 mil empregos diretos e indiretos gerados oriundos do setor moveleiro. O setor, propriamente dito, entre Moarama e região, fatura hoje em torno de meio bilhão de reais de faturamento anual. Quer dizer, é uma receita robusta e que significa dizer que nós temos que olhar com bastante carinho e cuidado para esse setor que mantém uma série de famílias aqui na nossa região. E se pensarmos em geração de emprego, essa indústria equivale a 4% da população de Moarama. Sem dúvida alguma. É um número considerável. Considerável, muito considerável. E o setor de imóveis, ele está aquecido justamente pelo setor da construção civil. Tanto, não aqui apenas na região de Moarama, mas em todo o Brasil. Mas em Moarama, em especial, a indústria da construção civil, ela vem numa crescente significativa. Algumas cidades, como por exemplo Maringá, começa a ter uma estabilização do setor da construção civil. Porque se tem casa, tem que ter móvel. Então, nesta linha, a própria cidade de Moarama, ela tem absorvido bastante positivamente a produção local. Principalmente no setor das pequenas marcenarias, que tem ali em torno de 3 até 15 colaboradores. Dá a impressão que está tendo uma explosão dessa indústria aqui em Moarama, puxada pela construção civil. Mas que papel o SEBRAE vai oferecer? Qual é a função do SEBRAE diante desse cenário? O papel do SEBRAE é trabalhar especificamente com o empresário no seu processo de gestão. Apesar de nós termos números bastante interessantes em relação à parte de faturamento, ainda existe uma imaturidade empresarial sob o ponto de vista de gerir o seu negócio. Por exemplo, empresas que vendem muito bem, mas ainda misturam a conta da empresa com a conta particular. Ou seja, aquela conta da Coppel, da fatura da energia elétrica que ele teria que pagar da casa, ele recebeu de um cliente, está no mesmo bolso, deixa eu passar ali e já vou pagar. Quer dizer, isso demonstra ainda que essa organização precisa ser primariamente trabalhada. E isso significa dizer que ele pode ter perdas. Então, o papel do SEBRAE é trabalhar a mentalidade do gestor de modo que ele possa, nessa mentalidade mais arrojada, colocar esse movimento dentro da sua empresa. Hoje, no setor moveleiro, principalmente nas marcenarias, o empresário sabe fazer o móvel, mas ele não sabe gerir a sua empresa. Alguns têm esse predicado, mas a maioria sofre. E aí nós temos uma série de outras situações que a gente pode alencar aqui durante o programa, como por exemplo, de que maneira ele entrega um projeto para o cliente. Todo mundo aqui que está nos assistindo já deve ter recebido alguma vez um dono de uma marcenaria que chega com uma agenda velha, um caderno velho, que ele faz uns rabiscos do tipo de móvel que ele vai entregar. Ou é um guarda-roupa, ou é um balcão de banheiro. E isso vai contra ele. Pois é, contra ele, porque o empresário acessa na internet rapidamente uma série de imagens do qual ele sonhara e quando ele chega para o cara que vai fazer o móvel dele, o cara entrega um rabisco. Então, essa falta de maturidade é que a gente não é dizendo que o empresário não sabe fazer. Pelo contrário, quando cai o projeto para ele lá na parte de desenvolvimento, faz muito bem feito, ele tem qualidade. Mas esse é um fator também que nós temos que trabalhar. O fato é entregar um projeto. E aí eu te digo, ele faz, bate lá a trena, faz os cálculos, mostra para a senhora, olha, a tua cozinha vai ficar tantos mil reais. Aí ela fala, mas que cozinha? Ela não está visualizando. E tudo aquilo que a gente não tangibiliza, às vezes a gente não compra. Por que que hoje as lojas de varejo que vendem o móvel modulado estão muito bem? Porque eles estão treinando os seus colaboradores para softwares livres que tem na internet, desenvolver a parte modular. Aí a gente chama renderizar, ou seja, deixar o projeto como se fosse uma foto. Aí coloca nas cores que quer, da forma que quer, com o puxador que quer e mostra ali na loja, fala, olha, isso aqui que é modulado, não é feito sob medida, mas fica assim. Aí ela fala, opa, esse eu quero. E aí paga em 10 vezes no cartão, paga no boleto e a marcenaria acaba perdendo clientes para esse setor. A função do SEBRAE nesse sentido seria então transformar o bom em ótimo, através dos recursos. Eu diria o bom em excelente. Excelente. De uma maneira que ele possa ter uma alta capacidade de produção, uma alta produtividade e uma alta qualidade. E gerenciamento também do seu negócio. Porque hoje qualquer marcenaria pequena, pequenininha, tem um faturamento aí de 30 mil reais tranquilamente mensalmente. Por quê? Faz uma cozinha, um guarda-roupa, uma casa toda. Quer dizer, então, eles já estão saindo do enquadramento de microempresa, que é de faturamento de até 360 mil reais ano, e estão no faturamento entre 360 de pequena empresa. Ou seja, eles já são considerados um empresário, perante o SEBRAE, de exceção. Porque hoje 98,9% de todas as empresas do Brasil são microempresas. As pequenas, elas estão nesse universo, mas são infinitamente menores. Então já é um diferencial competitivo. Vinícius, falamos no bloco anterior um pouquinho dessa questão, dessa necessidade que quem está comprando um objeto, um projeto, precisa de ser tangível, de ver isso. Sem dúvida. E uma das funções do SEBRAE é orientar isso. Exatamente. Nós temos alguns programas para que possamos treinar esse pequeno marceneiro na venda sobre projetos. Então nós temos aí um programa dentro do SEBRAE chamado SEBRAE-TECH, onde o SEBRAE, para você ter uma ideia, subsidia 80% de uma consultoria neste sentido. Vamos supor, o SENAI é um prestador de serviço hoje do SEBRAE-TECH, ok? E ele tem um curso de venda por projetos. Então ele vai trazer um notebook com um software de venda por projetos e vai treinar. E o SEBRAE cobra em torno de mil reais por empresa para fazer esse trabalho, hipoteticamente. O SEBRAE subsidia 80% desse valor. Ou seja, o cliente pagará apenas 20% do investimento. E esse é o primeiro incentivo para o empresário. Para o cliente propriamente dito, onde isso vai desaguar? Vai desaguar que ao receber a demanda de desenvolvimento de um quarto, uma sala, uma cozinha, ele vai tirar as medidas e vai conseguir desenvolver num software extremamente acessível, onde ele pode compor toda a metragem, onde ele pode compor todos os utensílios domésticos presentes na casa daquele cliente e transferi-lo para o projeto. Na hora dele apresentar o orçamento, ele não vai apenas com um riscado, como normalmente eu comentei aqui, que ele vai com uma agenda velha, um caderno velho, ou até um papel velho. Isso quando não pede um papel emprestado na casa. Exatamente. Não é incomum isso acontecer. Então, ele vai com um projeto numa pasta, devidamente colocado, e vai mostrar, olha, a sua cozinha vai ficar desta maneira. E o investimento será tal. Quando a cliente vê que, por exemplo, o fogão dela já figura naquele projeto, a geladeira dela já está naquele projeto, na forma do layout da própria cozinha, porque quando é o rabisco, ele não consegue visualizar. E aí, aquilo que era intangível, passa a começar a materializar-se na cabeça da cliente, em despertar para o fechamento da venda. Ou seja, é muito mais fácil aquele pequeno marceneiro fechar a sua venda com algo que ele tem a possibilidade de apresentar no projeto. E quanto custa isso, por exemplo? Será que custa caro um software desse? Não. Existem, inclusive, softwares livres, três ou quatro, hoje à disposição na internet. Alguns em inglês, obviamente, que oferecem um pouco de dificuldade, mas outros em português, que dão condições de ele desenhar qualquer tipo de espaço dentro de uma casa. E na consultoria do Sebrae, o Sebrae orienta todo esse processo. Quais softwares são? Quais sites podem ser baixados? Exatamente. Olha, não tem o recurso para investir. Ok, então vamos partir para os livres. Ah, quero investir. Então, nós temos subsídio via Sebrae Tech para poder treiná-lo e também subsidiá-lo, no caso até da aquisição do software embarcado. O que a gente chama de software embarcado? Ele faz o projeto, apresenta ao cliente. Ah, aprovei. Então, eu pego dentro do software esta ficha técnica que fora desenvolvido no projeto e acoplo a chamada seccionadora, que é o equipamento de corte das chapas de madeira que vão ser desenvolvidas para construir uma cozinha, um guarda-roupa e etc. E aí, essa mesma ficha técnica, ele já lança na chapa. Ou seja, a perda de produto, de matéria-prima, é mínimo. E isso impacta também nos custos, porque para você se manter competitivo, você, digo empresário, você precisa ter um custo reduzido. E se ele perde uma chapa num corte errado, ele está jogando produto fora, está jogando dinheiro fora. Percebe? Então, a venda do projeto que ele encantou a cliente também vai significar uma ficha técnica muito bem feita, acoplada à máquina. E este software embarcado que colocamos no equipamento, o Sebrae também subsidia a primeira licença com 80%. Um software desse hoje custa em torno da primeira licença R$ 1.500, R$ 1.400, é muito barato. E a gente paga 80% desse valor para ele poder trabalhar. Então, não justifica a agendinha velha. E com relação à PL, esse arranjo produtivo local da indústria de madeira, estamos falando do produto final. Quando o vendedor vai lá e oferece o produto. Mas inicialmente lá, plantando a madeira, também tem esse investimento? Tem. Como o arranjo produtivo local trabalha toda a cadeia produtiva, então nós temos diversas parcerias com EMATER, Secretaria de Agricultura, tanto municipal quanto estadual, a própria prefeitura em si, com programas junto com o governo do estado, desenvolvendo o incentivo de desenvolvimento de mudas e entrega dessas mudas, porque tem todo um controle de sanidade das mudas, para que elas se desenvolvam de maneira correta. E nós estamos incentivando esse trabalho. Na exposição agropecuária de 2012, nós fizemos em parceria com uma série de entidades, um workshop onde nós apresentamos oportunidades de plantio do eucalipto para destino à indústria moveleira de Morama e região. O eucalipto seria a madeira essencial para essa produção da indústria? Ela é a matéria-prima. Matéria-prima. Ela é a matéria-prima e, obviamente, exige assistência técnica. Então, o que nós estamos fazendo enquanto articuladores hoje do APL? Incentivando que os empresários, que terão escassez de madeira a partir de 2016, porque o grande fornecedor hoje que vem ali da região de Telemocoborba, não fornecerá mais essa madeira porque... E sem fato, já em 2016, ele virá escassez de madeira. Escassez. Eles estão comprando hoje da região aqui do Sudoeste, Ventania, naquela região, porque não conseguem mais comprar de outros segmentos. Então, a grande fornecedora de madeira não irá mais fornecer. Está esgotando já. Então, o que nós temos que fazer? Para daqui a 10 anos ainda... É o pulo do gato. É o pulo do gato. Então, empresários que a gente chama de empreendedor rural, aquela pessoa que tem outra atividade, mas tem uma propriedade rural, que não importa que tenha vaca de leite, não importa que tenha gado de corte, não importa que tenha outra cultura, ele pode mesclar com a chamada cultura silvipastoril, por exemplo, que é o plantio de eucalipto, com gado de corte e gado de leite. Ele não precisa desfazer da cultura que ele tem agora. Não, pelo contrário. Ele pode incrementar. A gente chama de multiculturas, e para isso nós estamos convidando empresários que têm esse segmento a procurar os órgãos competentes. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Umarama é parceiro desse projeto, e também a EMATER, junto com a SEAB, também é parceiro desse projeto. Qual é a nossa ideia? Que o empresário do setor moveleiro possa bancar a assistência técnica a esses produtores, num programa similar que nós fizemos com o leite no Arenito Caioá, onde no leite tem um veterinário e um agrônomo que acompanha as propriedades para melhoria da produtividade. Nós queremos, no setor moveleiro, que um engenheiro florestal acompanhe esses empresários rurais para que eles possam trabalhar melhor o desbaste, por exemplo, porque uma madeira que tem nó não serve para a indústria propriamente dita. Ela tem que ir para a lenha. Então tem todo um controle. Controle de formiga, uma série de controles que tem que ser feito no eucalipto. E nesse sentido, os empresários da indústria moveleira vão bancar, entre aspas, esse processo. Essa assistência técnica. A ideia é que eles banquem essa assistência técnica e que a gente consiga negociar contratos de venda futura dessa madeira. Se ela atingir um patamar de qualidade dentro de um padrão mínimo exigido pela indústria moveleira, esses empresários rurais, eles podem plantar hoje, que daqui a 8, 10 anos, eles já têm garantido que essa madeira será comprada pelo setor moveleiro aqui de uma região. É um ótimo investimento, então, plantar eucalipto hoje? Não tenha dúvida alguma. Inclusive, em Moarama, fruto do nosso arenito caiuá, que tantas pessoas falam, não, o arenito não serve para nada, aqui nada serve. Existe uma grande possibilidade de desenvolvimento do eucalipto mais rápido que qualquer outra terra. Por exemplo, na terra roxa, ele precisaria em torno de 12 anos até 14 anos. Aqui, a partir do oitavo ano, já existem os cortes de desbaste para lenha, trazendo esse eucalipto aí na sua maturidade em torno de 10 anos. Ou seja, nós ganhamos aí no mínimo 2, de 2 a 4 anos, em relação a qualquer outro produtor. Isso significa vantagem competitiva. Então, é um alto negócio. Eu não tenho os valores do eucalipto hoje para dizer a quanto ele é vendido, mas ele é tão competitivo quanto boi, quanto vaca leiteira, quanto soja e milho como culturas mais comuns. Com a vantagem que não precisa desfazer dessas culturas para investir na cultura da madeira. Se ele tem uma propriedade de 5 alqueires, 10 alqueires ou uma de 100, ele pode manter as culturas originais e, com assistência técnica dirigida, fazer a mesclagem desse plantio, a gente chama de silvicultura, no caso, eucalipto. Vinícius, no bloco anterior falamos desse investimento que é rentoso do eucalipto. Suponhamos que eu tenha uma pequena propriedade, ouvindo essa conversa, nos vendo aqui, queira começar a investir na produção de eucalipto. Qual seria o primeiro passo que deveria buscar? O primeiro passo é buscar os parceiros que são competentes para essa finalidade. Secretaria de Agricultura Municipal, e lá você pode procurar o Marconi, que é o responsável pelo setor, e na Emater, especificamente, você procurar a equipe do Orivaldo, que é também o parceiro do Governo do Estado, que está no mesmo programa que nós estamos desenvolvendo junto ao APL Mulher. E eles vão lá fazer um estudo do solo, da propriedade. Exatamente. Eles vão escrever essa propriedade e é um programa que está nascendo. Isso tem custo, proprietário? Custo, por enquanto, nenhum. Nenhum. A gente pretende que esse custo de assistência técnica fique por conta do empresário do setor moveleiro, do APL, para que ele possa ter matéria-prima no futuro. E qual a função do SEBRAE nisso? Então, vamos supor, eu fui lá, recebi orientação da Secretaria do Meio Ambiente, da Emater, etc. De repente, ele me fala assim, você tem que procurar um SEBRAE para uma orientação. É isso ou não? Certo. Mais de fomento e articulação para que a cadeia produtiva do setor moveleiro possa desenvolver-se. Então, não é o papel do SEBRAE e nós não temos o mecanismo de orientá-lo na gestão da produção de eucalipto, mas sim de apoiar programas que desenvolvam essa cultura. Especificamente, nós temos alguns programas chamado Negócio Certo Rural, Empreendedor Rural, em parceria com o SENAR, que é um órgão vinculado à FAEP, do qual o SEBRAE e o SENAR trabalham a questão do empreendedorismo rural. Aí sim, nós orientamos que este empresário rural procure o SENAR, porque na parceria nós já aplicamos recursos junto à FAEP para que ele possa, por exemplo, gerenciar a sua propriedade como se uma empresa fosse. Vamos dar uma exposição também aqui, Vinícius. O pequeno empresário tem lá o seu espaço, propriedade, cria gado, de repente houve essa nossa conversa, mas o plantar eucalipto vai secar o meu passo, porque ele ouviu dizer que o eucalipto ele estraga o solo. Isso é verdade ou não? É, historicamente muito se falou disso, né? Eu cresci ouvindo que eucalipto seca a terra, né? E hoje a tecnologia extremamente moderna na parte de agricultura já desmistifica essa condição com o desenvolvimento de espécies que não degradam o solo. Então, essa situação é algo já superada e que existe tecnologia, existe controle, existe todo um manejo para que isso não venha a acontecer e desenvolva uma propriedade sadia e mantendo o solo sadio também para outras culturas. Tua opinião de algum agricultor que está pensando em vender a propriedade, ele deve vender ou é mais rentar a plantar eucalipto? Eu diria que eu vou na linha do meu pai, a gente não deve vender nada, tem que comprar. Boa, boa tática. Essa é a ideia. Então, se você puder manter a propriedade e fazer com que ela seja mais produtiva, porque hoje nós temos aqui o Morama com o maior rebanho de gado de corte do estado do Paraná, mas com uma produtividade ínfima. Ela produz cinco, seis vezes menos do que ela poderia produzir por hectare na produção de gado. Então, por que não mesclar com uma outra cultura que não vai oferecer prejuízo e vai agregar valor tanto para o setor de imóveis, que é o nosso objetivo fim, quanto para ele enquanto produtor de eucalipto que pode vender ou para lenha ou para o setor moveleiro propriamente dito. Exemplo dessa informação do quanto o setor é interessante, o setor de plantio de madeira, a Secretaria de Agricultura do estado do Paraná contratou dois engenheiros florestais que mapeou de Cianorte até em toda a região da nossa chamada Grande Amerios, Amenorte e Amerios, São 32 municípios e fez um mapeamento de todos que usam madeira não só a indústria moveleira com produtos mais acabados no caso de chapa e as gaiolas de madeira para fazer os estofados mas lavanderias no setor de Cianorte e também pizzarias, aqueles que tem caldeiras que utilizam a madeira. Nós temos os dados exatamente de quanto não vou conseguir precisar para você quantos alqueires mas o estudo já sabe quanto nós temos de necessidade de absorver produto da madeira para os próximos anos. E o plantio é pequeno em comparação da necessidade? Hoje aproximadamente salvo equívoco nós precisaríamos em torno de 5 mil hectares para começar a atender a demanda então veja que oportunidade que se tem. Seria uma intenção da PL tentar ultrapassar Apongas como núcleo moveleiro eu digo que nós sempre temos que focar o líder mas nunca ficar atrás dele então a ideia é que as empresas sejam tão competitivas quanto as de Arapongas e que realmente possam olhar o nível de organização tanto do sindicato de Arapongas o CIMA de Arapongas sindicato moveleiro ele tem hoje um viveiro onde ele produz numa floresta de 500 alqueires madeiras para o próprio setor quer dizer eles estão organizados a tal ponto que eles estão plantando a própria madeira que utilizam eles tem um trabalho de destinação de resíduos onde eles trabalham toda a parte de resíduos sólidos que saem da indústria moveleira então eu diria assim nós temos que olhar aqueles que são muito fortes no caso que Arapongas que tem inovação e tecnologia e a gente pode mirá-los para poder manter aí uma característica de vanguarda no setor de móveis aqui de Morama e região como é que foi a experiência do workshop realizado na exposição foi bastante significativa nós tivemos em torno de 40 pessoas que se interessaram médicos principalmente nos procuraram que quiseram investir e alguns já estão até plantando que não sabiam o que fazer com a propriedade então a sementinha ali já foi plantada literalmente já foi plantada literalmente a mudinha e vocês como SEBRAE se colocam à disposição para orientar todo o processo também de busca desse arranque do motivo local com relação à madeira sem dúvida alguma é uma cadeia muito extensa muito vultuosa que a gente está à disposição tanto do empresário do setor de móveis quanto do empresário de um modo geral que queira buscar uma melhoria de gestão nas suas empresas nós temos uma série de soluções e estamos à disposição para tal contato do SEBRAE 3622 7028 tanto eu quanto o Adriano que somos os gestores de projeto e uma equipe lá que está à disposição para atendê-los Vinícius agradeço muitíssimo a tua presença entre nós aqui me esclareceu muitas dúvidas me aguçou a vontade quem sabe de investir também em eucalipto que parece ser uma moeda rentosa no futuro como você disse em 2016 é o pulo do gato sem dúvida alguma em 2016 a madeira vai ficar escassa para o setor aqui de Moarama e aqueles que quiserem investir pode procurar também o SEBRAE que nós damos o direcionamento Obrigado pela presença e obrigado a você pela audiência quem sabe essa conversa tenha surtido em você alguns questionamentos de investimentos essa é a função do programa em foco também levantar questionamentos na vida econômica e profissional de cada um obrigado pela audiência um forte abraço até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto